Bebê, você tem certeza que finalmente a gente vai conseguir esse chapéu? Ah, tio, olha só, eu tenho um cara que eu acho que a gente vai saber. Ih, já tá me enrolando. Não, não, calma, tio. Ó, eu tenho um cara. Nossa, tio, como você espirra forte. Aqui em cima tá muito frio. Tá, ó, tio, tem um cara detetive que a gente precisa falar com ele. Tá, tá, mas isso é meio perigoso, porque você e o bebê roubaram o banco. Ai, me acabei de ver. Ah, não. Cá, sim, assim. Oi, pai, tudo bem? O que aconteceu? Ô, celuco, você tá achando que é quem, cara, que você veio com o peludo? Vai, para de... Du, 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 o bebê falou alguma coisa sobre um detetive, um cara, alguma coisa assim. E finalmente a gente vai conseguir um chapéu helicóptero. É sério? Tá, vamos conversar com esse detetive aqui então, vem comigo. Mas é meio perigoso, Du, deixa eu contar uma coisa. O quê? Du, vem cá, vem que foram, por favor. Ah, o que que foi? Tá vendo aquele banco que tem logo ali? Sim, tá certo. Os bebês roubaram ele. Não, eles não roubaram ele, eles desroubaram ele. Desroubaram? Como assim? Eu vi eles saindo dali, fugindo. Mas eles pegaram o diamante que o cara tinha roubado e colocaram de volta no lugar. Ah, é possível desroubar um banco? É, foi isso que eles fizeram. Então a gente é como se fossem novos policiais. Pois a gente desroubou um banco. Oi, nós somos heróis. Olá, meu camarada. Cadê meu donut? Deus, Deus roubaram o banco. Cadê meu donut? Eu quero um donut. A gente não ganha donut, sério? É com esse cara aqui que a gente tem que falar. Oi, cara. Bom dia, tudo bem? Outro caso acabou de aparecer, detetive. Uma velhinha velha. Uma velhinha velha. Uma velhinha. Uma moça velha. Legal, legal. Perdeu o seu gato. Na vila. Uma moça ou é velha? Vê se você consegue encontrá-lo. Ah, não. Como assim é pra gente encontrar gatinho? Gatinho em perigo é o melhor trabalho do mundo. A gente não se machuca, fica tudo bem. A não ser que o gatinho seja maluco. Mas não é com esse desafio aqui que a gente precisa pra poder conseguir o chapéu helicóptero. Não é encontrando um gato. E se a gente encontrar o gato e ele falar, parabéns, vocês receberam o chapéu helicóptero. Ai, meu pai amado. Tá, então vamos. A gente só precisa achar uma vovó beteiro com um gato. A gente tem que pegar o nosso supercarro. É isso. Se embora. Por que a gente não vai de helicóptero, tio? É mais fácil, melhor. Porque é um supercarro de policial, tô nem indo pro helicóptero. E aqui é muito dirigidor também. É incrível. Não é, gente, que vai pagar o conserto dele depois. Se embora. Oi, velhinha. Foi você que perdeu o gato? Oi, velhinha. Bom dia, tudo bem? Pera, mas ela não tá falando comigo. O pássaro pegou o gatinho dela e comeu. Ah, não. Comeu a ração dela. Ah, tá. Não comeu o gatinho. Tá tudo bem. Balança, 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 balança. O que você tá fazendo, pai? Tem um pouco de bebebeteiro em mim, tá? Cara, a gente vai encontrar esse gato ou não? Que gato? Tá, se você ver um gatinho em cima das árvores, você me avisa. Pera, que barulho é esse? Aí, o gatinho, ele foi por aqui. Tá, ele subiu nessa árvore. Sai daí, gatinho. Ah, não. O gatinho pode fugir da gente. Aí, aí, agora, onde que ele tá indo? Ah, ele tá indo junto com a moça de volta. Por que que só eu não vejo esse gato? É, eu subi em cima da casa agora, meu pai amado. Todo mundo vê o gato, eu não vejo. Ô, gato, cadê você, velho? Você encontrou ela. Ah, mas ela não vai sair dali de cima. Se a gente tivesse um pouco de ração de gato, talvez a gente podia trazer ela aqui pra baixo. Eles vendem isso lá no shopping. Por que que a gente tem que gastar o nosso dinheiro pra comprar a ração do gato da senhora? Dá dinheiro aí, velho, pra nós comprar a ração, então. Por que você não vai lá e compra? Eu vou ficar aqui, tá bom? Essa não faz nada, né, ô, senhorinha? Entra no carro da polícia, ô, Biono. Pare de ligar pra avó. Eu quero ir lá na polícia saber o porquê que eu não vejo o gato. Ô, tia, você tem relógio? Ela não tem relógio, então ela é uma senhora. Ó, ela não fala comigo, velho. Tá, então deixa ela se falar. Eu vou ir lá comprar a ração, porque se eu não faço, ninguém faz, né? Compre pra mim também, por favor, porque daí é... Você não é um gato, seu. Vou entregar pra ela, tio. Ô, my God, encontrei. Tá, tá aqui com esse cara aqui, ô, que você comprar uma ração e duas rações. Ai, meus 20 reais. Meu dinheirinho foi pra vala. Tá, eu não vou pegar carrinho nenhum, vou levar na mão mesmo. Pronto. Agora eu venho aqui, abro o meu super carro da polícia, que eu resolvo os casos mais perigosos do mundo. Por exemplo, um caso onde um gatinho se perdeu. E agora nós vamos falar com a senhorinha de novo. Tá, agora eu chego aqui com essa senhora. Vou pegar a minha ração, que eu tô dubliando. E tá aqui, senhor. Agora, gatinho, desce aqui embaixo. Aí, você trouxe um pouco de comida. Ela viu e desceu. Pronto. Agora a senhorinha tá junto com o gatinho dela. Ô, tio, eu quero saber por que eu não vejo o gato. Faz favor, me ajuda. E aí, detetive? Qual que é a próxima missão que você tem pra mim? Ah, só amanhã? Ah, não. Não, eu não gosto de esperar, tio. É chato esperar, tio. Ei, você não é o bebê. Pode parar. Ai, tá bom. Mas a gente vai ter que esperar até amanhã. Não, não, não. Amanhã, não. Ó, vamos falar com o gerente dele aqui, ó. Ô, cara. Ó, tem um detetive ali que não quer dar missão pra gente. Ou você dá missão pra gente agora, ou a gente mete a cadeirada na cabeça com você. Ele tem uma maleta de dinheiro, Edu. Vamos catar a maleta dele? Nem dá, mas já tentei. Tá, o que a gente vai fazer até amanhã agora? Eu não sei. Já sei. Enquanto isso, a gente pode tentar entender por que que tem um ônibus no parquinho. Será que o motorista é uma criança? Ou será que o ônibus é uma criança? Eu acho que o ônibus é uma criança. Faz mais sentido. Ei, Dudu, existe um tanque de guerra sinistro. Ai, desculpa, moço. Dá pra parar de bater nos civis, por favor? Esse tanque de guerra, ele é muito... Ai, moço, desculpa. Meu pai amado, deixa eu falar e para de bater nos outros. Só os melhores policiais podem ter esse tanque. Precisa ser um agente secreto do exército. Você acha que pode conseguir ele? Eu já fui formado em um curso de dirigidor, então eu posso sim. A gente precisa ir lá na base militar. Ela tá muito longe da gente. A gente precisa de um helicóptero pra ir até lá, Dudu. Ou eu posso mostrar as minhas habilidades de dirigidoras. Simbora. Tô brincando, a gente vai pegar um helicóptero. Pronto, senhor, agora sim a gente tem um helicóptero. Entre. Isso não é um helicóptero. Os meus braços ficam dormentes quando a gente vai... Tá bom, tá bom, então. Vamos de carro junto comigo, pode ser? É, melhor ir voando. Eu piloto, deixa eu pilotar. Simbora. Deixa eu pilotar, deixa eu pilotar. Tá, rapazinho, você vai sair. Meus braços vão ficar dormentes. Tá, estamos quase chegando, senhor. Ai, meus bracinhos. Devagar. Não foi 20 segundos de viagem. Devagar. Você tá reclamando aí. Devagar. Ai, meus braços. Eu vou te atropelar. 5, 4, 3, 2, 1. Ah, não, meu bebê meteiro, vai. Eu avisei. Simbora, você tá buando. Ai, 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 ai. Aguinha não. Ai, ai, ai. Ai, tio. Dudu, meteiro, você vai ver comigo agora. Ô, Dudu, a gente precisa ser responsável e trabalhar, Dudu. Ah, ser responsável e trabalhar é chato, tio. Bebê, a gente tem uma missão secreta pra fazer. Vem comigo. Para com esse carro, por favor, bebê. E vem aqui comigo na missão. É com esse homem aqui, ó. Esse daqui? A gente... Ah! O que você fez, bebê? Eu não fiz nada, tio. Tio? Ai, tio. Tio, é você, tio. Entra no carro. Rápido, rápido. Não, tio, a gente precisa... Entra no carro. Você nem sabe o que precisa, ó. Ah, entendi. A gente precisava fazer isso. É porque daí a gente ganha o campeonato de fazer isso. É isso? É isso aí. Tá, vamos conversar com ele. Oi, tio. Ah, ele é o cabombeiro. Daí fica quente aqui. Aqui fica quente às vezes, tá, gente? De nada que esse cara quis falar, tio. Eu só sei que eu tenho 4 e 5. Ah, 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 ah. Ó, tio, eu já sei o que tem que fazer, tio. Entra aqui no helicóptero. Não é... Entra aqui no helicóptero. Pra gente fazer uma nova de helicóptero. Mas eu acho que não é isso que o tio quer que nós faz, não. Ah, eu sei o que o tio quer que a gente faça. Ó, ele diz que fica quente. Quente é igual a sol. Sol é igual a quente. Então a gente precisa deixar sol pra ficar quente. Ponto, tio, acabou o meu raciocínio. Eu sou muito inteligente. Olha só, já estamos chegando. Agora a gente fala com o tio que muda o tempo. Nossa, essa foi quase... Deixa de dia. Daí eu gasto 200 dinheiros do Dudu. Só que não tem problema que ele não vai me brigar. Já descei de dia e dia é igual a quente. Então a gente agora pode voltar lá. Ô, tio, esse lugar é muito legal. Ele faz parar de chover. É mesmo, tio. Aí a gente pode brincar. Aí depois que nós brincar, nós desce a chover de novo. É, tio, é isso aí. Só que daí a gente tem que pedir dinheiro infinito pra fazer isso. Porque é 200 de dinheiro toda vez. Não tem problema. Dudu, trabalho a gente gasta. Tá, agora é só a gente esperar começar a ficar quente aqui misteriosamente. Eu acho que já tá quente. Tio, tá quente. Não tá quente, tio. Não tá. Tá quente sim, tio. Não tá, tio. Tio, tá quente, tio. Hã? Novo caso? Peraí, o detetive tá chamando nós? Ele tá, tio. Ele tá. Ai, meu Deus. Ele tá chamando. Oh, my God. Corre pra lá. Volta. A gente vai na velocidade mais rápida do mundo. O trabalho nos chama. Nós estamos chegando. Pã, 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 pã. Oi, Romy, tudo bem? Qual é o trabalho que você tem agora? Ai, meu Deus. Peraí, tio. Agora sim, eu ganhei a missão do gatinho. Pai? Peraí. Eu vou fazer o gato perdido. Pai, cadê você? Oi, oi, pai. Ah, não, tio, não, tio. Não pode, tio. Eu tô ocupado. Não posso falar com você. O que você quer, bebê veteiro? Eu vou contar o gato pra levar. Mas nem é por aí, bebê veteiro. Pulando aqui é então, tio. Pai amado, você quer me ajuda? Quero. Mas primeiro a gente tem que ver se a floresta do tanque tá pegando fogo, entendeu? É, parece que tá tudo normal por aqui. Não tem nada pegando fogo. Do que você tá falando, tio? Ó, vai ter uma hora em que a floresta aqui vai pegar fogo. Daí a gente vai precisar ajudar o carinho aqui, entendeu? Tanto faz, tio. Eu só quero o gato. O homem não quis a minha força. Agora eu não quero mais conversa. Du, o que que tá acontecendo? Onde é que eu tô? Ah, então, meio que assim. O bebê veteiro tava comigo no helicóptero. Eu bati no helicóptero de propósito, claro. De propósito? Boa. É, e ele saiu voando e deu nisso. Ah, eu tenho que pegar o gato? É, você tem que pegar o gato. Isso aí. Ah, finalmente a vovó quis falar comigo. Aí, vovó, eu vou encontrar teu gato. Opa, tô ouvindo um gatinho. Gatinho, gatinho. Não corre de eu, gatinho. Cadê a comida, Du? É... Tô indo comprar. Comida chegando. Peraí que eu vou salvar esse gatinho também. Boa, agora entregue pro gatinho e pro GG. Salvou o gatinho. A comida tá aqui, desce daí agora, bicho. Pronto, a gente já pode pegar a nossa próxima missão. Se ele quiser dar essa missão pra gente, né? E a gente também pode pegar o carro tóxico. Carro tóxico? Como assim? Aham, é um carro muito maneiro que só os melhores detetives podem conseguir. A gente tem muito trabalho pela frente ainda. Então, vamos entregar logo isso daqui e trabalhar. Ô, detetive, trabalho feito. Isso. E agora? Eu quero a próxima missão, faz favor. É só amanhã, tio. Vamos lá na base militar pra ver se tem alguma coisa pegando fogo. Ah, aquele cara não vai abrir a porta, cara. Ele já falou. E se tiver? Nossa, mãe, você viu isso? Ah, você tá pegando água pra se acaso estiver pegando fogo lá. É, isso aí. E agora, Romy, dá pra você abrir essa porta, por favor? Abre aí, tio. Não adianta, ele não vai abrir, Dudu. Tá, temos que esperar até esse negócio pegar fogo. Abre a porta. Abre. Eu quero saber o que tem aí dentro, tio. Já sei, a gente pode fazer a dancinha da porta que abre. É essa daqui. A dancinha, a dancinha da porta que abre. A dancinha, a dancinha da porta que abre. Aí, ó. É só a gente falar com ele. Ele vai abrir a porta agora. Vai? Isso aí. Funcionou. Então é só fazer a dança da porta que abre? É, e agora a gente tem um super tanque, tá? Pega um, pega um. A gente tem que tirar o fogo da cidade, tio. Vamos lá. Por que meu tanque não anda? Rápido, rápido. Tá tudo pegando fogo. Toma essa. Ei, você tá tirando de mim. É porque você pode estar pegando fogo. Eu não tô pegando fogo. Vai que tem um tanque ficar quente. Tá, eu vou lá pro outro lado. Nossa, essa arma aqui é muito boa. Essa aqui é com certeza o ápice da tecnologia. Aí, boa. Que mais que falta? Falta só mais um ali, tio. Vai, daqui de longe. Pronto, foi. Agora só falta um ali. Boa, foi. Tá, e agora que a gente... O que foi? A gente ganhou uma roupa de bombeiro e um tanque desse. Não, tanto faz o dinheiro, Rob. Obrigado, Rob. Você é muito legal. Muito obrigado. Caraca, a gente ganhou esses tanques agora. A gente ganhou, a gente tem esses tanques gigantes. Esse é nosso tanque. Ó, ó, vamos lá. Eu dirijo e você... E agora, o dinheiro? A gente põe aonde? Tá, o dinheiro não importa. Vamos dar pro mar, vai. Tá aqui, mar, toma 160 de dinheiro. Agora sim, a gente pode ir. Agora a gente pega o nosso tanque e sai atirando. Já tem. Atira água no mar, daí o mar vai ficar molhado. Vamos atirar no mar. Não, 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 isso não. Não, você não vai fazer isso.